Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Sou a Mariana Zanatta Inglês, gerente do Parque da Incubadora da Unicamp e também responsável pelas atividades de empreendedorismo da Inova Unicamp. Eu vou estar dia 12 de março, quinta que vem, a partir das 18 horas, lá no evento Maturi Day, que vai acontecer aqui em Campinas, no King Coworking. E na oportunidade eu vou poder conversar com vocês um pouco sobre as nossas iniciativas e principalmente sobre o desafio Unicamp, que já está com as inscrições abertas. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber sobre o desafio e sobre o Maturi Jobs, estejam lá na quinta-feira que vem, dia 12, para conversar com a gente, tá? O desafio é uma oportunidade bem legal, 15 mil em prêmio ao final e aberto a quem quiser empreender. Então, conto com a presença de vocês. Até lá!